Gente, pra quem ficou, assim, em dúvida como que eu fiz aquele negócio na televisão, eu uso as luzes da Philips e também esse aparelho aqui da Philips, que é o HDMI Sync Box, que synca lá o áudio e o vídeo com as luzes da Philips, que são essas daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês essa daqui. Tá vendo? E aí dá pra fazer bastante coisa. Eu gosto bastante, gente, olha lá. Agora tá só parado mesmo, não tem nada não. Aí só pra quem ficou em dúvida, né? Ah, e dá pra conectar também todo esse sistema que vocês viram aí no Playstation 5. Quando você está jogando, a luz do quarto todo interage com o jogo, né? Bom dia, gente. Hoje é dia de gravação aqui na mansão. Vamos gravar várias coisas pra vocês. Esses barulhos, acho que alguém tá cortando o grama alguma coisa. Quando tem barulho assim, atrapalha a gente gravar, sabia, gente? Aí normalmente a gente tem que ficar esperando o pessoal parar. Agora parou. Aí é o momento que a gente começaria a gravar. Aí voltou, a gente pararia de novo. Isso acontece. Acontece no dia de gravação. Olha que lindo. Olha que bonito. Pra não quebrar o macarrão, vou fazendo assim, ó. Fazendo assim, com cuidado. Bateu a fome, então vou fazer o macarrãozinho. Aqui, gente, fritando uma linguicinha. Meu macarrão tá quase pronto. Vai ser o macarrão alho e óleo, que eu acho que não tem. Prato de tomate. Quero agradecer a todo mundo que baixou o TikTok usando o meu código. Vocês ainda podem baixar. Eu vou deixar nos próximos stories. Acho que não. Mais um pouquinho? Uhum. Ah, tá. E olha, gente, a linguiça ficou assim, meio torrada. Tá meio oleosa, porque eu não botei no papel pra coisar e tal. Enfim, essa é a realidade da vida, né, gente? Faço uma bagunça total. Vou guardar aqui. Isso aqui é precioso. Isso aqui é alho batido com azeite. Nossa, isso aqui salva muitas vidas. Ó, guardando. E o Luiz tá ali se alimentando. Entenderam? Bom dia a todos. Dia é lindo. Tô aqui de pijama jogada. E é isso. Daqui a pouco eu vou tomar um banho e me arrumar pra começar a gravar, porque hoje é quinta-feira, dia de gravação Rafa e Luiz. Então, temos muitos vídeos aí pra gravar, né? Entenderam? Bom dia a todos. Dia é lindo. Tô aqui de pijama jogada. E é isso. Daqui a pouco eu vou tomar um banho e me arrumar pra começar a gravar, porque hoje é quinta-feira, dia de gravação Rafa e Luiz. Então, temos muitos vídeos aí pra gravar, né? Pra vocês, porque vocês têm vídeo todos os dias. Ah, Rafa, sai vídeo todos os dias no canal. Sai, você não tá sabendo? Então, vai lá assistir. Vídeos todos os dias, seis horas. Banho tomado, lavei o cabelo, conforme vocês botaram na enquete. E agora eu vou passar uma make. Negócio de make, tá um pouco bagunçado. Mas essa é a realidade que temos. E bora pra maquiagem. Bom dia, Brasil! Hoje eu fui de mescal, porque nem todos os dias eu tenho abacate. Mas no caso, hoje eu teria. Mas ele ainda não tá maduro o suficiente. Isso é importante é observar o ponto do abacate. Ó, batom, gente. Esse aqui que é um gloss, ou esse aqui que é mate. Ah, meu Deus, tá rolando. Ó, escolham. Um, dois. Um, dois. Ok? Ó, o que venceu em enquete foi esse aqui. Esse aqui é muito lindo. Olha só. Acho que o Luiz tá se comunicando com os animais. É você que tá fazendo esse barulho? É você que tá fazendo esse barulho de bicho? Quem? É você que tá fazendo esse barulho de bicho? Eu não. Não é tu não? Dá pra escutar? Tô olhando o quê, Felipe? Tá uma barulheira aqui no condomínio. Um barulho de bicho. Tu não tá fazendo? Bom, agora vocês vão escolher a roupa. Ó, look um. Ou look dois. Um. Ou dois. Votem. Olha só, eu tô aqui com o look um. Porque o Luiz escolheu. Aí eu deixei de escolher, tá? Eu sei que eu botei em enquete. Vocês escolheram dois, mas eu gosto mais de coisas coloridas, né? E a gente vai gravar, então vai ficar mais legal pra gravação. Outra ocasião, tá? Gostou? E olha só o pessoal que baixou usando o meu código. Eu consigo ver, ó. Eu, Isabelle, Brigada, Rafael, Nascimento, Eduarda. Tem outros mais pra baixo, só que eu fiz o print. Aí não dá pra pegar todo mundo. Se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui. É só arrastar pra cima. Gostaram desse look, né? Eu também achei bem bonito. E eu vou esperar o meu cabelo secar pra ficar mais bonita. Porque eu não gosto muito com o cabelo molhado. Você gosta, amor? Tchau, tchau.